Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam sempre bem-vindos ao canal. E hoje a nossa aula é este lindo modelo, que eu elaborei com muito amor e carinho para vocês. Espero muito que vocês gostem. E se você já gostou, já deixa um like aí para estar ajudando na relevância do canal. Comenta, compartilha com seus amigos e inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações, que é para você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal. Meus lindos, este modelo fui eu que elaborei, tá? E assim, eu espero que vocês gostem, tem uma traminha assim, tipo, ela é um pouquinho avantajada, mas ao mesmo tempo ela fica delicada, tá? Acompanhem a aula, que vocês vão entender o que eu estou falando. E, meus lindos, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, tá? E vou estar deixando também o número do WhatsApp do Milton Cortes em Chinelos e Acessórios. Eles que me fornecem esses acessórios, tá? Fio de seda, pérolas, olha só, gente, muito linda, olha o brilho dessas pérolas, ok? Então, é isso, gente, sem mais delongas, vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse modelo, nós vamos usar pérolas 14 milímetros, pérolas de 12 milímetros, pérolas de 0,6, pink e dourado, pérolas de 0,4 milímetros, na cor bege, lisqueiro, agulha de 0,8 milímetros, fio de nylon de 0,35, mas você pode usar o fio de nylon 0,40, fio de seda mesclado, rosa mesclado, e vamos usar uma Havaiana 37, 38 e vamos lá o nosso passo a passo, gente. Vou usar alicate também, e é esquecendo, e tesoura do terceiro ângulo. Para iniciar a nossa aula, eu queimei um pouquinho o fio de seda, tá? Vim aqui com alicate, amassar a ponta e vamos deixar enfiada aqui a nossa agulha, desse jeito. E vamos aqui cortar a logo da Havaiana, tá? Ó, sempre da frente pra trás, nunca assim, tá? E agora vamos aqui, eu vou entrar aqui, ó, só pra marcar o lado de baixo, e vou entrar aqui, ó, de baixo pra cima. Novamente. Novamente. Entrou no fio, e geralmente quando entra no fio acontece isso, porque... É dificílimo de passar pelo fio com a agulha, gente. Aí aqui eu só vou puxar. Pronto, pra alcançar o que precisava, certo? Aí aqui eu encurtei o fio, tá? Porque eu vou precisar passar só uma vez aqui, ó. Aí eu vou passar aqui, e vou enfiar minha agulha bem aqui, ó. Pronto. E aqui eu só puxo, já. Ó, ficando assim. E, gente, aqui não tem segredo, é só enrolar, tá? É só enrolar. Eu vou enrolar toda a correia pra fazer o trabalho que eu preciso. Quando eu tiver chegando na viradinha, eu volto aqui com vocês. Pronto, estamos chegando aqui ao ver da correia, ó. E aqui eu vou fazer isso, e vou continuar desta forma. Pronto, cheguei aqui, e já posso passar pro outro lado. Pronto. E aí, eu vou continuar enrolando, até chegar à minha parte final. Final da minha correia. Tá? E volto aqui com vocês. Estamos chegando aqui ao final. E lembrando vocês, que eu não aperto este fio aqui sobre a correia, tá? Eu enrolo somente ajustando. Ó, eu vou chegar até o meio, né, aqui desse reloginho. Vou pegar aqui, ó, um alfinete, e vou alfinetar aqui, e vou medir, tipo assim, uma chave aqui de fio, e vou cortar. Cortei, queimo essa ponta, e vou enfiar novamente a minha agulha pra eu encerrar o meu trabalho. Aqui, eu vou descer a minha correia, ó. Desse jeito, bem no meio daquele reloginho que tem aqui, ó. Vamos puxar. Depois que eu faço isso, eu já posso tirar aqui meu alfinete. E aqui, novamente, eu passo aqui, ó. Pronto. Vou puxar aqui. Arrumar. E agora, mais uma vez. Eu vou passar aqui pra encerrar o meu trabalho. Opa, opa. Troco. Ó. Eu quero passar por debaixo dos fios, e não dentro dos fios, porque aí fica difícil de passar a agulha. Ó. Passei aqui, eu puxo. Pronto. E eu posso ir até mais pra frente, tá? Ou eu corto aqui. Agora aqui, eu vou pegar meu fio. Vou passar... Fiz a laçadinha. Vou passar três vezes dentro dessa laçada. Vou puxar. Corto o excesso. Queima a ponta. E vamos iniciar a nossa arte aqui em pérolas. Eu vou pegar uma pérola, olha só. Uma pérola de 14 milímetros. Vou medir ela aqui, tá? Medir aqui, eu vou entrar com a minha agulha aqui. Pronto. Cheio meu fio. O que que eu vou fazer? Vou subir bem do ladinho, ó, gente. Bem do ladinho mesmo. Opa. Saindo aqui, ó. Fiz isso. Pego a minha pérola 14. Vou descer aqui a correia de forma paralela. Ó, um fio de frente para o outro. Opa. Vou descer. E, gente, cuidado com a agulha pra não riscar a pérola, tá? A gente tem que ter um cuidadinho especial pra fazer esse modelo. Agora, eu vou entrar aqui de volta na pérola. E vou pegar mais uma pérola 14. Peguei mais uma pérola 14. Eu vou centralizar ela aqui ao meio da correia. O que que eu quero dizer com o meio? Meio da correia é isso aqui, tá? Aqui pra cá é uma largura e bem aqui é o meio. Aí, eu venho aqui no final desta pérola, ó. E vou passar a minha agulha descendo. Vou até puxar aqui, ó. Descendo em diagonal, voltando. Ó. Desta forma. Fiz isso. Puxo meu fio. Ficou assim. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui, ó. Bem do ladinho. E vou subir a correia em fio reto aqui, ó. Sair entre as duas. Puxo meu fio e já entro na pérola 14. E alinho ela, fazendo assim, ó. Certo? Peguei outra 14. E vou repetir a mesma coisa, ó. Gente. Muito fácil, tá? Vou entrar aqui, ó. Voltando com a minha agulha pra trás. Fazendo uma diagonal desta forma. Puxo meu fio. Ó. Ficou assim. E eu entro bem do ladinho. E subo a minha correia, levando pro meio aqui, entre as duas pérolas. Ó. Puxo meu fio. Entro aqui nesta pérola e alinho ela, ó. Puxando pra cima. E assim, eu vou continuar, tá? Aqui eu tô com três. Quando completar seis, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui. A partir daqui, ó. Da sexta. Eu vou colocar quatro pérolas 12. Essa aqui é a primeira. E a mesma coisa eu vou repetir. Certo? Cheguei aqui no final da pérola, ó. Eu entro. Voltando a minha agulha. De forma contrária. Fazendo uma diagonal. Puxo. Subo no mesmo. Bem do ladinho de onde eu coloquei. Ó. E saio entre as duas últimas. Tá? E agora eu vou continuar assim. Colocando mais três pérolas e volto aqui com vocês. Pronto. Então, aqui, ó. Ficaram seis pérolas de 14 e 4, 12. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou descer a minha correia novamente. Bem rente a última pérola 12 aqui, ó. Em fio reto. Opa, opa. Um fio reto. E vou subir novamente bem do ladinho. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar aí dentro de todas elas pra mim fazer um realinhamento. Tá? Vou passar, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente. Cheguei aqui. Eu vou repetir exatamente o que eu fiz aqui. Vou colocar. Só que aqui, você vai contar seis com essa. Isolando essa aqui, eu tenho só uma, duas, três, quatro, cinco pérolas 14. E aqui, eu contando com essa, eu vou ter seis novamente aqui. Mas, eu vou aplicar somente, eu vou precisar somente de cinco pérolas 14. Seguindo o mesmo passo a passo desse lado aqui. Então, eu vou colocar mais cinco pérolas 14 e quatro pérolas de 12 milímetros. Pronto. Aqui, a gente já tem um lindo chinelo com pérolas. Agora, nós vamos fazer o que fizemos desse lado. Nós vamos voltar para o V da correia aqui, ó. Eu vou realinhar todo, passando em todas essas pérolas. Quando chegar nessa, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei nessa aqui, como eu falei, ó. Tô saindo com o meu fio dessa. Aí, eu já coloquei aqui na minha agulha, uma pérola 4, uma 6 dourada, duas 6 pink, uma dourada e uma 4. Passei aqui, vou entrar nesta. Pronto. Ficando assim. E agora, eu coloquei uma 4, uma 6 dourada, uma 6 pink, uma 6 dourada e uma 4. O que eu vou fazer aqui? Meu fio tá saindo pra cá. Eu vou entrar aqui de volta, assim, ó. E já passo pra próxima, ó. Passei nesta e nesta. Vamos puxar aqui o nosso fio. Ficou assim. Ó, gente. Passei o mesmo grupinho. E agora, eu volto. Meu fio tá saindo aqui. Eu volto aqui nesta. Onde o meu fio tá saindo. Passo nela, ó. Aqui, ó. E já vou para a próxima. Desta forma, ó. Puxo meu fio. Ficando assim. Pronto. Eu repeti esse passo aqui em todas as pérolas 14. Até aqui, ó. A pérola 14. Cheguei aqui na primeira 12. Aí, eu já coloquei duas 4, uma dourada 6 e duas 4. Entro nessa 12, ó. Meu fio tá saindo aqui nela. Passei na primeira, vou para a segunda e já posso puxar o meu fio. Ficou assim. Novamente, o mesmo grupinho, tá? Duas 4, uma 6 dourada e duas 4. Meu fio tá saindo nesta pérola. E eu entro aqui, ó. Sentindo o contrário. E já posso passar para a próxima. Ficou assim. Uma cai pra cá, outra pra lá. Agora, eu vou repetir mais duas vezes e volto. Cheguei aqui na minha última. Eu vou entrar somente nela, tá? De volta. Meu fio tá saindo aqui. Eu entrei aqui, ó. Desta forma. Puxo o meu fio. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar em todas as 5 que estão aqui na frente, ó. Desta forma. Passei de volta. Puxo o meu fio. Ficou assim. Coloquei aqui uma 4, uma pink, 6 e uma 4. Ajusto aqui meu fio e vou entrar aqui nessas 5. Que estavam bem de frente, de forma paralela. Ó, eu puxo aqui meu fio, gente, do céu. Ó. Ficou assim. Ficou assim. E eu entro aqui. E agora eu vou dar uma ajustada aqui, tá? Pronto. Ajustei aqui. Ajustei aqui. Ficou assim. Uma 4, uma pink e uma 4. Lembrando vocês que essa pink é de número 6. Meu fio tá saindo nesta e eu já entro nessa aqui, ó. Puxo o meu fio. Já passo nas 3 próximas. Pronto. É uma elaboração minha, tá? Ó. Pronto. Repeti 3 vezes esse passo. Agora eu vou sair da 12 pra 14. Aí eu já coloco uma 4, uma dourada 6 e uma 4. E vou repetir o mesmo passo. Ó. Desta forma. Eu vou passar nessa 4 aqui. Puxo o meu fio. E novamente eu venho aqui com o meu conjuntinho. Uma 4, uma 6 dourada e uma 4. E já entro aqui no próximo grupinho. Ó. Novamente. E aí eu já passo aqui pro outro lado. Ó. Meu fio tá saindo nessa. E eu já venho aqui pra essa. Da mesma forma como eu fiz as outras. Agora eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui eu volto com vocês. Pronto. Pronto. Estou chegando aqui no V da correia, ó. Estou passando aqui desse lado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou continuar com uma 4, uma dourada de 6 e uma 4. E aqui eu vou entrar novamente. Ó. Dessa forma. E vou até essa pink aqui. Cheguei nessa pink aqui. E já coloco uma dourada. E passo aqui, ó. Nessas. Pronto, gente. Agora, vocês viram que eu fiz essa parte, esse lado aqui da correia externa. Dessa forma. Como eu mostrei aqui. Peraí que tem alguma coisa aqui que falta encaixar. Deixa eu puxar aqui agora. Encaixou. Certo? Agora, o que que eu vou fazer, meus lindos? Eu vou repetir nesse lado tudo que eu fiz nesse lado aqui. Aí, quando eu estiver chegando de volta aqui, eu volto aqui com vocês, tá? Porque é o mesmo passo. Eu vou fazendo um passo e volto fazendo o outro. Aí, atrasa o vídeo e dá uma olhadinha, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou fazer só essa primeira parte aqui, pra vocês verem que vai ficar igual esse lado aqui. Tá? Então, passei aqui. Entro de volta na mesma pérola. Tá saindo aqui, ó. Coloquei o meu conjuntinho. Saí aqui de volta, ó. E agora... E agora aqui, ó. Eu vou descer a correia. Por isso que eu voltei aqui com vocês. Vou descer a correia. E vou subir novamente. Bem do ladinho, tá? Pronto. E agora, eu entro aqui nesta. Ó. E já vou para a próxima. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Aí, vou continuar a fazer tudo que eu fiz nesse lado aqui. E volto com vocês. Olha que coisa mais linda. Pronto. Cheguei no V da correia. Novamente, tô saindo nessa pérola aqui, quatro. E já coloquei o meu conjuntinho aqui de três pérola. Depois, uma quatro, uma seis e uma quatro. Aí, a gente vem aqui, ó. E entra nesta. E já pode passar aqui nessas aqui da frente também. Vamos arrumar aqui. Pronto. Ó. Ficou assim. Aqui. Agora, a gente vai... Opa. Vou passar nessa aqui, ó. Desta forma. Olha que bichinho. Só um minutinho. E agora, eu vou entrar aqui, ó. Nesta. Desse jeito. Eu vou vir até aqui. Tô saindo nesta aqui, ó. E vou entrar nessa aqui, ó. E vou sair nesta. Opa. Opa, opa. Pronto. Estou saindo nessa aqui. Aí, bem aqui, ó. Tem duas pérolas quatro aqui e tem duas aqui. Meu fio tá saindo aqui. Eu coloquei uma quatro, uma seis dourada e mais uma quatro. E vou entrar aqui nessa aqui. E vou entrar aqui nessa, ó. E vou fazer isso. Pronto. Juntei aqui. Vou entrar nesta aqui. Vou entrar nesta aqui. Vou entrar nesta aqui. Mais duas. Fazendo um repasse. Ficou assim. Aí, eu vou arrematar o meu trabalho. Uma, duas. Mais uma vez. Vou cortar a roupa. Gente do céu, que briga. Às vezes, é porque tá na frente da câmera. Porque tem... A gente trabalha tão tranquilo fora da câmera, sabe? Parece que dá um atrapalho rapidinho. Ó. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, gente. Ficou assim, ó. Essa lindeza aqui. Agora, eu vou terminar de arrematar e mais outras pérolas. E volto com vocês. Pronto, meus lindos. Aqui está o resultado da nossa alvinha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você já gostou, já deixa um like aí pra estar ajudando na relevância do canal. Comenta, compartilha com seus amigos pra estar ajudando no crescimento. E inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sino das notificações. Que é pra você se manter informado de tudo que a gente lançar aqui no canal, tá? Gente, hoje eu vou mandar beijo e um abraço forte para Cláudia Muniz, Maria Barros de São Paulo. Beijo, Maria Barros. Beijo pra São Paulo. Ruti de Souza, lá do Rio de Janeiro. Um beijo pra você, minha querida. Um beijo pro Rio de Janeiro. José Marcos Félix, de Serra, no Espírito Santo. Beijo pro José Marcos. Um beijo para o Espírito Santo. Rosa Gomes. Ela é do Rio Grande do Sul. Rosa Gomes, beijo pra você. Um beijo e um abraço forte pro povo do Rio Grande do Sul. Bia Bordados, Marlete Alves, tá? Beijo pra Bia, beijo pra Marlete Alves. Um beijo grande pra Maria Aparecida Souza. Um beijo grande também pra Charline Soares. E um beijo para Maria Luísa Soares Pereira. Gente, recebo o meu carinho, tá? O meu abraço bem apertado. E que Deus nos abençoe e nos guarde todo o mal. Gente, e vai ficar aqui também um beijo pra você. Novo inscrito no canal. Antigo inscrito. Simpatizante do canal. Beijo no coração. Fui. Tchau. Tchau.